Rola ali, tá quanto? Rolos 5x5? É 5x5 mesmo? Peraí, ô 4x5 Ô Lindo, 5x4 Já sabia agora 5x4 5x4 5x4, né? 5x4 5x5, game Valeu, Magatão, obrigado Chegou o Lourinho Robozão, levanta, lava o Lourinho, terceiro, anda aqui, bola Sensacional, chegou Pegou o Gabrielzinho, Ian Só levantou, lava o lugar Olha só, que bola ali agora 6x5, 5x5, games Pra Ian e... Rapaziada, como é que tá aí o... Como é que tá a transmissão, áudio e imagem, por favor, dá essa moral, pitch Fecheira, não dá, lava o Lourinho, nossa senhora 6x6, vira o lado 6x6, robôzão, vem pro serviço Pegou o Ian Pegou o Ian Levantou o Gabrielzinho, lá vai o Ian Porrada pra baixo ali 7x6, tem torcida também já 7x6 é o game Galera que tá em casa acompanhando aí, dá o feedback 7x6 Como é que tá o áudio e a transmissão aí, Lourinho, tava o Ian inteiro Levantou o Gabrielzinho, lá vai o Ian, passou de graça, 0800 Aí vem o Robozão, terceiro andar Na piscininha ali agora 7x7, sensacional Faz esse feedback pra gente Sem barreira, Liso, a pedido, por favor, Liso Tem que ter mais idade pra isso, né, Liso Bola esqueirinho Todo mundo fazendo essa bola agora do Liso Nossa senhora, que bola do Lourinho ali agora 8x7, game Nossa senhora, que bola Será que vai chegar? Não volta mais 8x8, jogo bom, hein, Raul Jogo pegado Jogo pegado, 8x8 Que defesa do Gabrielzinho, Luz Nossa senhora, que bola o Gabriel, 9x8 Sensacional Chegou o Arthur, levantou, lá vem o Robozão 9x9, vira o game, Robozão, botou pra baixo, porrada de meio fundo Nesse momento, cadê o... 9x9 Cadê o Ian Corrado de meio fundo Não volta mais, 9x9, game, rapaziada Estamos aqui no Ipa Show Estamos ao vivo no YouTube 10x9, game Vem comigo pro YouTube Vem comigo pro YouTube, tá valendo, tá bonito Tá maneiro, tá legal 10x9, game Ian Ship no serviço Após esse ponto aí Eu saio daqui e volto pro YouTube Lava o Lourinho Nossa senhora, 10x10 Valeu, rapaziada Vem comigo pro YouTube, tá bonito Estamos ao vivo no YouTube Valeu 10x10 Sem barreira, diretor Há pedidos 10x10 10x10 Dorinho no serviço Sacou o balanceado Pegou o Ian Levantou, lá vem o Ian Ship Porrada de meio fundo, olha só 11x10 É o game Rapaziada que tá em casa acompanhando a gente Dá esse feedback É importante Como é que tá a transmissão aí Audio e imagem Sacou o balanceado pra cima do Lourinho Pegou o Rigon Lavar o Lourinho Terceiro andar Nossa senhora, Raul Fala comigo Izo, me dá um pouco dessa água aí, por favor A pedidos Boca seca já, mano Sem barreira, sem barreira Tio Patinha, se você puder Eu te agradeço A barreira agora tá Obrigado Levantou, lá vem o Ian Terceiro andar Pegou o Lourinho Levantou, olha lá vai o Lourinho Bola Fora, qualidade valeu Obrigado, rapaziada Tá em casa aí Me perdi no placar, mano Me perdi no placar Já passo pra vocês Sacou pra cima do Lourinho O Robozão levanta Lavar o Lourinho Terceiro andar Ian na leitura Levantou Lá vem o Ian Olha o Robozão O Lourinho levanta Robozão da ilha Tiro pra baixo ali agora 3x11 ou 2x12 Não tô acompanhando Eu tô meio desligado Eu acho que tá igual Eu tô de número 9 Quer rucar aqui agora 2x12 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 É o game Valeu, rapaziada Obrigado aí Interagindo Valeu, Túlio Tamo junto Depois desse aí Já tem uma trinca De 5k valendo ali Acabaram de fazer Levantou Nossa senhora Que bola Que defesa sensacional Pegou o Ian Passou 0x800 Mandou acelerar pra 2 Acelerou pra 2 Ô Pitty, foi 2x2? Entendi Foi 2x2 que virou 12x2 12x2 Tá 13x12 Tá bom Diretor E aí Beleza Beleza 13x13 13x13 É, mano É, mano Não consigo não, mano Segura Então Deu nada Fez um Um aviãozinho, né Fala aí, Rex aí Rex aí Olha esse cachorrinho do Ato, né Oi, meu amor Na leitura Tava o Ian Que defesa do Robozão Sensacional Gabrielzinho Fundamento Olha só que maravilha Fundamento, rapaz Levantou lá mesmo o Lourinho Não volta mais 14x13 Que bola agora, hein Valeu, Gustavo Tamo junto, meu irmão Túlio Valeu, Túlio A rapaziada que tá em casa Deve tá se perguntando Gente, o que tá acontecendo? O vencedor desse desafio Já vai pra final Do meu desafio No dia 28 de De setembro Bola Bora Já temos na grande final Enzo Ilhaucar Montezuma E 0-3 Daqui sai O terceiro E o último E a última dupla Sai dia 7 de setembro Nossa senhora Que bola Isso não é nada Quase não é nada Não, gente Serrada não é falta Os caras estão acostumados A jogar isso Que defenda E o Lourinho Os caras são muito apoiados Sim Isso aí na regra Não é falta Eu vou te falar Isso não é só aqui na pelada Não A maioria das pessoas Desconhece a regra 4-5 É loucura É loucura É loucura É loucura Levantou Lá vem 16-14 16-14 Formou o Lourinho Sacou pra cima Do Gabrielzinho Levantou Lá vem o Gabrielzinho Dutou pra baixo Ali E agora Tem uma desvantagem Com essa dupla Que é o Sol O Sol Vem todo na cara Raul Palmeira Informou O hábito Não pôde vir O hábito Fica diferente Já dá uma Né 15-16 Sacou pra cima Do Lourinho Levantou o Robuzão Lá vai o Lourinho Nossa Senhora Sensacional Pingo pra trás Ali do Lourinho Foi absurdo Agora O Ariat Faz o comentário Dele aqui Pra quem assistiu O He-Man Vai entender De quem eu tô falando O Robuzão Leu um tiro Pra cima do Gabrielzinho Pegou bem E aí levanta Lá vem o Gabrielzinho Nossa Senhora Parou, parou, parou Parou, parou Sensacional Peraí, caixa baixa Vai ter que acertar muito bem Pra não acabar subindo Não é assim Eu acho que é assim Ah é, tem gente viadeira aqui 17 17-17 17-17 A torcida Entendo A dupla de lá Tá jogando em casa Rapaziada de Ipanema Tipatinha Sem barreira Tipatinha Tô bom, irmão Eu vou te agredir Valeu Eu vou te jogar aí Valeu Pegou o Lourinho O Robuzão levantou Lavar o Lourinho Olha só, rapaz Climax Climax Eu falei que eu posso ter sido livre Ó Satou pra cima do Lourinho O Robuzão consertou Lavar o Lourinho Sensacional Ali agora 18-18 Aquele climinha de libertadores 18-18 Pra você que não tá no Rio de Janeiro Estamos em Ipanema Aqui na quadra do Ipa Show O clima tá bem hostil Movimentado Os aguinhados Estão ali apostando Por fora E já sabe, né Quem puder já compartilhar Já vai Dando essa moral E agora O campo pior Este aqui Por conta do sol Que tá na cara Pegou o Gabrielzinho Levantou o Ião Lá vai o Gabrielzinho Eita Olha só Sensacional Pegou Levantou Lá vai o Ião Outra grande defesa Vai ver o Lourinho atacando Olha O que fez o Lourinho ali agora Sensacional Sensacional Agora Depois de Do bloco ali agora Absurdo O Nigo Estão jogando Os garotos Será que podemos chamar De garotos Né, Raul 19-18 Sacou pra cima Do Gabrielzinho Levantou Deu uma quebrada Vamos ver Fim de papo Primeiro set 20-18 Vamos pro segundo set Tchau